Com seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Fiquei com atenção, eu escrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim, cê vai saber com quem me envolvi E aí? Sou louco virado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo Amor, não chore agora, leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Seu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu só traia com a moça no espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Eu só te trocaria se fosse por você mesmo Com seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Fiquei com atenção, eu escrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim, cê vai saber com quem me envolvi E aí? Sou louco virado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo Amor, não chore agora, leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Seu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu só traia com a moça no espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Eu só te trocaria se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Foi amor, já me foi amor Meu coração sentiu, um ano de mil se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Eu não aguento essa saudade, não conta que você me faz Amor existiu, já sabia, eu já queria e desejava Sonhava, sonhava, tanto, tanto, um dia e três Um amor como você Amava todo dia, ser a sua companhia Eu tô metade, saudade Lutando com uma solidão Encontra tudo por essa paixão Eu só não queria me avistar Madruga não via, sem pra te esperar De noite em dia, essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse, eu diria ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, seu caminho foi meu Foi amor, leve, foi amor Meu coração sentiu, um ano de mil se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Eu não aguento essa saudade A falta que você me faz Quero ver Alô galera de Alssasco Dia 10 de fevereiro Em Zezinho, Ceguaraí no clube do Xerife Em Luiz Em Luiz Em Luiz Em Luiz Meu amor existia, eu já sabia, eu já queria E desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter Um amor como você Caramba, todo dia ser a sua nova E outra metade, saudade Lutando com uma solidão Encontra tudo por essa paixão Eu só não queria, não lhe amistar Madruga na fria, sem ter a te esperar De noite, de dia, essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse, um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, seu caminho foi meu Foi amor, leve, foi amor Meu coração sentiu Quando o desvio se apaixonou Eu te amei Entreguei demais Eu não aguento essa saudade A falta que você me faz A grande presença aqui junto a nós Chico do Bar do Cajuei Vamos sim, vamos Nada melhor De que você tomar aquela catuaba Com aquela mulher que você mais ama O que você deseja Que você deseja Manda aquela luz especial A galera que apoia Zezinho nos teclados Meu parceiro de meio Guedes Deli Lúcia Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Cezinho dos teclados Me desculpe, vem aqui desse jeito Me perdoa, traz-me maluco De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito A sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Cezinho dos teclados ao vivo O homem tá acima, minha puta da serra Me desculpa, vem aqui desse jeito Me perdoa, traz-me maluco De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito A sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel E se apaixona a comer Senhor do Ciclado ao vivo Toda vez que você me disser Oi, vou responder só Oi, meu peito me dá no dia Toda vez que você me disser Oi, vou responder só Oi, meu peito me dá no dia Tchau Eu fiz isso, eu sou seu amigo e não sei nada Vivi sem nada Como é que vou guardar todo esse amor que tem aqui no meu peito Me fala Como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar Fica tão pertinho assim no meu peito E não poder, deixa lá Se um dia você me chamar A conversar E me contar que se apaixonou por alguém É nesse dia É nesse dia Justamente nesse dia Eu não quero que você me dá no meu peito Eu não quero que aconteça Eu não quero que você me dá no meu peito Eu não quero que você me dá no meu peito E não poder, deixa lá no meu peito E não poder te levar Fica tão pertinho assim na sua boca e não poder Deixa lá Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma aula E me contar que se apaixonou por alguém É nesse dia Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Me esqueça Toda vez que você me disser Oi Vou responder só Oi Meu peito me dá no meu peito Toda vez que você me disser Oi Vou responder só Oi No meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Vou responder só Oi No meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Vou responder só Oi No meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Vem o meu peito Vem o meu peito Quem é que você me komt a ver? Vem o seu peito Vem o meu peito Meu peito gritando Vem o seu peito A estrela que tá fazendo Entrei na rua dela, vejo meu carro remachado O som do porta-malas, gostei no forro pesado Logo percebi quando ela olhou pra mim Peguei a rota na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou com muita gente, foi papá Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Ela foi do banheiro, não deu nada, ela zumbiu Logo percebi quando ela fugiu Da rocheira, do banheiro, pode crer Você merece um prêmio Da rocheira, do banheiro, pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Coração aqui é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Coração aqui é vagabundo Vagabundo Passei na rua dela, vejo meu carro remachado O som do porta-malas, gostei no forro pesado Logo percebi quando ela olhou pra mim Peguei a rota na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou com muita gente, foi papá Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Ela foi do banheiro, não deu nada, ela sumiu Da rocheira, do banheiro, pode crer Você merece um prêmio Da rocheira, da rocheira, do banheiro, pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Coração aqui é vagabundo Vagabundo Digo e é mais bandida do mundo Coração aqui é vagabundo Vagabundo Eu sou raqueiro raiboso Eu sou raqueiro sonhador Na garupa do cavalo Eu vou levar no meu amor Eu sou raqueiro raiboso Sou raqueiro sonhador Mas eu levo essa morena Que foi o meu primeiro amor Curtindo seu meu parceiro Alexandre E mais bandido Vagabundo Vagabundo Sou raqueiro sonhador Sou raqueiro raiboso Sou raqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levar no meu amor Sou raqueiro raiboso Sou raqueiro sonhador Sou raqueiro sonhador Mas eu levo essa morena Que foi o meu primeiro amor O meu patrão Se navalo anda de perno rasgado De tanto correr no mar Com simples e apaixonado Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo E mais eu levo essa morena É na garupa do cavalo O meu cavalo socorreu Porque o boi se soltou Quando abriu a porteira No mato ele entrou Mas eu levo essa morena Que foi o meu primeiro amor E mais eu levo essa morena Que foi o meu primeiro amor Olha eu pedi pro fazendeiro Pra casar com a filha dele E ele disse Minha filha é só casa com engenheiro Mas eu criei moça nobre Papé rapado de vaqueiro Eu não criei moça nobre Papé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora Eu destino ele já Sou raqueiro Sou matuto Mas não pude estudar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Sou um vaqueiro raiboso Sou um vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levar o meu amor Sou um vaqueiro raiboso Sou um vaqueiro sonhador E mais eu levo essa morena Que foi o meu primeiro amor Vamos simbora Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não falo nada E hoje vai falar briga E quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego de pertinho Eu me chamo, ela de beijinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa E quando eu chegar em casa E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Na boca da minha mulher Eu sei que eu não rolo nada E hoje vai rolar brilha E quando eu chegar em casa Depois da brilha ela chega em minha braça Eu chamo ela de beijinho, ela corre em minha braça Ela não larga E eu não largo ela Ela não larga E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Da vida secada Fala que eu tô de Rai Luz, S.W. Gua, raparigueri, sou o rei do escutar Fala que eu tô de Rai Luz, S.W. Gua, raparigueri, sou o rei do escutar Fala que eu tô de Rai Luz, S.W. Gua, raparigueri, sou o rei do escutar Fala que eu tô de Rai Luz, S.W. Gua, raparigueri, sou o rei do escutar Fala que eu tô de Rai Luz, S.W. Gua, raparigueri, sou o rei do escutar Fala que eu tô de Rai Luz, S.W. Gua, raparigueri, sou o rei do escutar Vamos lá no IP2, a torrinha me colocou, descendo meu paredão, puxando o dedo na boca Eu vou sair com a Sofia e a Vandesca, eu tô casal geral na minha SW preta A Sofia vai, a Vandesca vai, retada SW preta do papai E a Sofia vai, a Vandesca vai, vai sentando vai, tá no banco de trás E a Sofia vai, a Vandesca vai, vai sentando vai, tá no banco de trás A Sofia vai, a Vandesca vai, vai sentando vai, vai sentando vai Vamos lá, a Sofia vai, meu menino Se eu não sei quando eu vivo Ô mãe, ô mãe, agora acertei, a minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora acertei, a minha atual é melhor do que a ex Vamos embora, meu menino Mãezinha, eu tenho uma coisa pra contar Eu sei que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem Mas o namoro a sala que já tá com o novo tom Só eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando estou estressada, ela me acalma O nome da minha nova namorada é parra Ô mãe, ô mãe, agora acertei, a minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora acertei, a minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora acertei, a minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora acertei, a minha atual é melhor do que a ex Mas ninguém tem uma coisa pra contar Eu sei que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem Mas o meu coração aqui já tá com o meu voltão Essa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando estou estressando ela me acalma O nome da minha nova namorada é Barra Oh mãe, oh mãe, agora acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora acertei Brasil, você está na Vivo! Oh mãe, oh mãe, oh mãe, agora acertei E a minha atual é melhor do que a ex Você está em mim, oh mãe, oh mãe, agora acertei Você está em mim e eu em você Diz pra mim o que devo fazer Você é longe de mim Eu me sinto que tá tudo bem Na verdade você não ama ninguém Eu virei a frente Descobri tantas coisas Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca Mas se eu te ligar de mal, cara A saudade apaga Se tem na sua falta E se você me ver acompanhada Desliga aí, desliga aí Desliga aí, desliga aí Eu só liguei pra dizer Não consigo te esquecer Vamos sim, ó Vamos sim, ó Para a chave Somos quatro E distância com ela Vejo que não me importo Você está em mim e eu em você Diz pra mim o que devo fazer Você é longe de mim Eu me sinto que tá tudo bem Mas na verdade você não ama ninguém Saudade eu virei a frente Descobri tantas coisas Eu jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca Mas se eu te ligar de mal, cara A saudade amada Se tem na sua falta E se você me ver acompanhada Desliga aí, desfaça Eu só liguei pra dizer Mais um, hein Mas se você me ver acompanhada A saudade amada Mas se você me ver acompanhada Desliga aí, desfaça Eu só liguei pra dizer Eu não consigo te esquecer Aleluia, você que é isso? Obrigado, gente, é!